BABY 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 Quando te ligo tu não ligas Vamos evitar essas intrigas Sou de saber que um dia foi teu Tudo que era teu também era meu Olha BABY eu penso destras Me arrependo destas brigas Eu sei que tu tens alguém Mas eu só te amei Esquece tudo BABY não interessa Vem com tudo BABY vem com pressa Olha BABY tu é que a tua espera Oh BABY BABY é só tu BABY é só tu O que me faz sentir amor BABY é só tu BABY é só tu Baby sou tu, baby sou tu, baby sou tu Baby sou tu, baby sou tu Não tô bem contigo, nem tô bem com meus amigos Não tô bem comigo, devolve minha alegria mais uma chance contigo Te quero por inteira, não com metade do coração com outro alguém Quebro as paredes Eu tô a mil por hora, na minha carona Já sabes aquilo que tem fumaça de amor, nem é maconha E onde for já vou seguir, the allocation quede vid Night, morning, aguardem pela gire Já se tudo baby não interessa Vem com tudo baby vem com pressa Olha baby tu é que a tua espera Oh baby, oh baby Baby sou tu, baby sou tu Como me faz sentir amor? Baby sou tu, baby sou tu Como me faz sentir amor? Baby sou tu, baby sou tu Como me faz sentir amor? Baby sou tu, baby sou tu Amor da minha vida, amor da minha vida, amor da minha vida Andas muito distante, não sei porque Ah, tá chateado eu sei Eu sei que o que eu fiz não foi correto mas Eu acho que tudo resolve-se com uma conversa Yeah Como me faz sentir amor? Como me faz sentir amor? Como me faz sentir amor? Aldeia, aldeia, aldeia notícia, aldeia máxima